Bom dia! Tudo bem, gente? Quem tá vindo de tomar um suco detox power poderoso? Sabe naquele dia que você exagera, come um pouquinho a mais? Aí no dia seguinte, prepara esse suquinho que você vai dar aquelas inchadinhas. E agora, vamos pra receita que eu vou preparar esse suco delicioso. Nós vamos usar uma maçã inteira. Minha maçã já tá cortadinha. Meio limão, 10 folhinhas de hortelã, 4 pedacinhos de gengibre e 300 ml de chá de misto. E agora a gente vai colocar todos os ingredientes aqui no liquidificador. Ele não faz milagre sozinho. Pra você conseguir emagrecer, uma alimentação saudável, praticar uma atividade física e tomar esse suco como um plus, como um complemento de todo esse cuidado que você já tem com você. Espero que vocês tenham gostado da receitinha. Um beijo pra vocês. Ah! Se inscreve você no canal, deem like, compartilhe o vídeo. Beijo pra vocês!